Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter? Nesse vídeo aqui, reproduzir pra vocês tudo que os jogadores conversaram com a imprensa. Borré, Bruno Henrique, Thiago Maia, Fernando, Wesley, os atletas nos passaram. Antes, deixa eu tirar a dica, tu já pagou teu IPVA? Licenciamento, multa, tá tudo certinho? Se tu pagou, roda tranquilo. Se não, tá na hora de fazer isso. Aqui ó, embaixo na descrição, no primeiro comentário, vai ter um aplicativo chamado Zappay pra tu baixar nesse link. Pode baixar, é seguro. A Zappay é credenciada ao Detran e apenas colocando a placa do teu veículo, tu vê todos os débitos dele, tudo que tu tem pra pagar. Bom, melhor ainda, tu pode parcelar todos os débitos do veículo em 12 vezes no cartão de crédito pela Zappay. Se tu usar meu código JBFILHO20, que tá fixado aqui embaixo, tu ainda tem 20% de desconto na hora do pagamento dessas taxas que são chatinhas que a gente tem que pagar pro governo. Então, baixa a Zappay, usa meu código e roda tranquilo, porque se te pegar numa blitz, vai ser complicada a tua vida depois. Podem até guinchar teu carro, aquela coisa, parte do Detran, multa e tudo mais. Beleza? Gente, olha só, o Borré conversou na saída de campo com a galera da televisão. E basicamente ele faz uma frase que é emblemática, dizendo, olha, nos custou encontrar o lugar onde entrar. Como que ele diz assim, a gente não conseguia penetrar na defesa adversária. Ele falou de um jeito mais colômbia, mais espanhol, mas basicamente era isso. E ainda ele fala, nós precisamos a partir agora encontrar mais claridade nos metros finais, nos últimos metros, vou termos usado por ele. Ou seja, o Borré admitiu que o Internacional não conseguia penetrar na área adversária e que precisa ser melhor, que precisa ter mais claridade nas jogadas, naquela reta final ali do ataque, do meio pro ataque. O Bruno Henrique falou que o trabalho do Kudê é bem feito e que existe uma forma de jogar e que isso de alguma maneira é, vamos dizer assim, elogiado pelos jogadores. O Thiago Maia foi categórico ao dizer que confia no trabalho do treinador. Ele falou exatamente isso, confia no trabalho do técnico Eduardo Kudê. E é importante colocar. E aí fala que o Atlético é um bom time, que outros times vão perder pontos pra eles e tudo mais, que eles jogaram recuados, que tem aquelas dificuldades, mas eu achei interessante ele sair em defesa dizendo que confia no trabalho do treinador. O Fernando, e eu sei que ele não pode dizer o contrário, mas ele podia desviar da pergunta. Ele não vai dizer, não, 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 não confio no Kudê. Nenhum jogador vai falar isso publicamente, a não ser que os caras estejam completamente brigados. Mas ele podia desviar da pergunta, ele não desviou, ele falou isso. O Fernando, quando alguém perguntou sobre, olha, o Kudê tá lá na coletiva agora, na zona mista, né? Os jogadores estavam na zona mista, a sala de imprensa é bem mais pro lado e é fechada. Mas os jogadores acabam recebendo a informação e ele disse, olha, o Kudê tá lá falando agora que talvez o problema seja ele, por causa das críticas do torcedor e tal. E o Fernando disse, cara, eu entendo ele. E eu entendo com quem diz assim, eu entendo que deve ser difícil passar pelo que ele tá passando, porque o clima também não é bom. Mas o Fernando também fez as vezes com o torcedor e disse, eu também entendo o torcedor do Inter, eu também entendo a impaciência, entendo tudo que tá acontecendo aqui. E que o segredo pros jogadores seria fazer gol mais cedo, fazer gols mais rapidamente, sabe? Logo no começo das partidas, aliviar a tensão, aliviar o jogo e a partir de agora o Inter vai tentar isso. Vai conseguir ou não, aí depende de uma série de outras circunstâncias. O Wesley também conversou com a imprensa, entre outras coisas, sobre o seu momento, saber que tá jogando bem. Até falou, a repórter perguntou pra ele, olha, tu já tem em Porto Alegre números que tu tinha em Belo Horizonte durante toda uma temporada, em poucos meses aqui tu já conquistou. Ele falou, olha, realmente eu não fui, ele deixou nítido que não foi bem em BH, mas que aqui é outra história, que tá vivendo um outro mundo e tudo mais. Ele fala em grupo fechado, diz que o grupo tá fechado, tá com o treinador, diz assim, ó, nosso grupo tá fechado, tá com o técnico Eduardo Cudê, e essas coisas que vêm de fora, geralmente, segundo ele, é da torcida, e que normalmente é assim, quando não ganha, o torcedor fica desse jeito, quando ganha, o torcedor vem pro lado, então eles acabam não encarando isso. Mas que o grupo tá fechado com o treinador e tá com o técnico. Eu sei, agora a gente volta pra aquela história. Ninguém vai chegar lá e vai dizer, odeio o Cudê, esse cara tem que ser mandado embora. Até porque eu não imagino que seria o caso. Mas é interessante ver que os jogadores estão saindo em defesa dele. Em vários momentos, e se você puxar pela memória, em vários outros momentos os jogadores não fazem isso, então a gente precisa relatar que existe um caminho apontando que os jogadores ainda estão com o treinador e tá tudo certo nesse sentido. E é importante pontuar aqui, porque claro, que o torcedor agora já deve estar em dúvida de várias coisas. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.